E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, hoje é final de semana e hoje eu tô afim de dar um rolê de moto pra gente causar na rua junto. Isso mesmo, quando eu digo junto é porque eu quero levar vocês junto comigo e eu curto demais fazer esses tipos de vídeo. É uns vídeos assim que tem origem aqui no canal, uns vídeos raízes, né? Que eu falo, né mano? A gente já fez muito rolê assim com a XJ6, essa motoca aqui ó, que tem história pra caramba aqui no canal. Que falando nisso, logo logo eu vou fazer um sorteio lá no meu Instagram de uma XJ6 igual a minha pra vocês. Então já vou avisar pra você ir lá no meu Instagram e começar a me seguir. Meu Instagram é esse daqui que tá aparecendo e logo logo vai ter o sorteio de uma XJ igual a minha e você pode ganhar ela de graça. Apenas comentando na foto e seguindo quem for patrocinador. Mano, é muito simples pra participar, você não vai pagar nada e você pode ganhar um XJ igual esse aqui. Essa semana que passou eu fiz de uma fã 160 ou 12 mil reais e um inscrito aqui do canal ganhou. Ele ficou muito feliz, ele preferiu ganhar o dinheiro ao invés da moto. E eu tenho certeza que vai ajudar muito a vida dele e quem sabe não pode até mudar a vida dele esse dinheiro que ele ganhou nesse prêmio. Então vai lá no meu Instagram e me segue lá porque você pode ser o próximo ganhador. No vídeo de hoje eu vou com essa daqui, mano. Eu vou com a CB1000zona porque, né, a motoca aqui, mano, tá demais aqui no canal, tá ligado? Ó, vocês tá ligado que o ronco dela tá, tipo assim, de outro planeta. A moto que nunca teve placa na vida, né, ela já tá sem placa. Desde quando eu comprei, tadinha, escapão, remapiada. Porém a placa tá meio difícil de colocar, viu? Vou te falar bem a verdade, gente. Eu tô com preguiça de ir lá colocar a placa. Eu tô com preguiça de ir lá colocar a placa mesmo. Acho que ela tá tão bonita, assim, sem placa, que dá até um negócio, assim, tipo, colocar a placa nelas, né, sabe? Então, logo, logo, eu coloco a placa, mas não vai ser hoje. Hoje a gente vai sair pra causar de moto e vamos ver o que a gente encontra na rua. Vamos sair daqui agora. CB1000zona tá aqui nos aguardando. Aê, moleque, ligou o trem? Bom, sem mais enrolação, vamos partir aqui, causar. Deixa o like aí nesse vídeo que ajuda a gente demais. E partiu pra mais um rolê de CB1000. Partiu causar mais uma vez de moto na cidade. Bora lá. Bom, rapaziada, vamos ver como que tá, né, mano? Esse domingão aqui, insano. Fiz uma enquete lá no meu Instagram, mano, perguntando como que tava o tempo na cidade de vocês aí. E o tempo tá desse jeito. Se é meio nublado, meio que vai chover, não chove. Ou alguns lugares tá chovendo pro Brasil inteiro, mano. Então, vou desejar força aí, né, a todos nós aí, porque vou te falar, né, mano. Ninguém merece chuva, hein, rapaziada. Ninguém merece chuva. Será que vai chover no meio desse caminho? Não vai. Eu sei que, mano, tamo indo causar, tamo indo dar um rolezão pancada. E levando vocês junto com nós, né, mano. Vocês amam aí os motovlog do canal. Então, nada mais top do que fazer um rolezão pancada junto com vocês de CB1000. Nossa Senhora! Eita moto louca da pega, mano. Cê é louco, fio. Essa aqui voa, hein, mano. Essa aqui voa, hein, papai. A bichinha voa, hein, mano. Acelera, ela responde de um jeito, mano. É muito agressiva a CB1000, velho. Olha. Cê tá maluco? Cê tá maluco, fio. Será que não vai encontrar alguma coisa na rua, mano? Será que não vai encontrar alguma coisa na rua? Vamos ver, né, mano. Vou dar aquela passada ali na beira do lago, né. Porque ali na beira do lago o bagulho é louco. Cês tá ligado? Ah, ali na beira do lago o negócio é louco. Já fizemos autostestes de interesseira por ali. Ah, ali o negócio é outra pegada. Então, vamos dar aquela passada por ali, né, mano. Pra nós dar uma olhada. Ver como que... Ver como que tá o negócio. Ai, essa senhora. Chegar de... Berrando. Chegar berrando, o negócio vai ser daquele jeito. Chegar daquele jeito. O negócio estralando. Esse Pops Underbanks aqui tá do caramba, mano. Tá do caramba. Tá um negócio surreal. Meu medo aqui é só perder a chave, a carteira, o celular. Porque essa moto, ela puxa muito, mano. Cês não têm ideia do jeito que a CB1000 puxa, mano. Ela puxa, tipo assim, demais, rapaziada. Demais mesmo, mano. Tipo, é muito mais do que eu transmito ou cês percebem no vídeo. Cês não têm noção. Cês não têm noção. É tipo que... Essa moto aqui parece que você vai cair dela o tempo todo, mano. De tão forte que ela é, mano. Cês, tipo... Acho que só andando mesmo pra ter uma noção. Ainda mais que esse Pops Underbanks aqui... Ficou um negócio ignorante, tá ligado? Tá um negócio meio ignorante assim, mano. Bem não, muito, né, por sinal. Muito ignorante mesmo, mano. Vamos pra beira do lado. Aí! Cê é louco! Cê acelerou, ela vem, filho. Cê acelerou, ela vem. Vem, mas vem muito mesmo, mano. Vem demais ainda, por sinal. Vem demais, mano. A bichona sobe com tudo, mano. Com tudo. Cê tá maluco, filho. Do jeito que cê manda a mão nela, ela já vem, hein. Se cê não segurar, cê fica pra trás. Cê fica pra trás. Se não segurar, cê fica pra trás dela, mano. É sério, velho. É de outro mundo o negócio, mano. De outro mundo mesmo, rapaziada. Não sei, ó. Já tá caindo uns pingos, mano. Tá caindo uns pingos. Não sei se tá molhando a lente da câmera. Eu sei que, mano... Fico meio cabreiro, assim, de ficar zoado. Nossa. Ô, louco. Ô, louco. Viu uma novinha ali embaixo ali? Isso eu apaixonei, mano. Apaixonei, tio. Apaixonei. Falei pra vocês que largam aqui. O negócio é louco, mano. Tem pessoal aqui em cima, mas ali embaixo eu vi um negócio que... Ô, louco. O que que é isso, mano? Cê tá maluco, fio. Cê tá maluco. Por isso que eu gosto da minha cidade, mano. Londrina... Eu vou te contar. Londrina é zica. Londrina é de outro nível, tá ligado? É surreal, mano. Situação aqui... Vou te falar. É coisa de louco, mano. Coisa de louco. Agora o problema... Começou a moer mais aqui. Aí ferrou tudo, né, mano? É disso que o Brasil não gosta. De chuva pra caramba. Começou a chover. Acaba o rolê, mano. Eu aposto que as minas saem tudo correndo na hora que começa a chuva. Aí saem tudo correndo, mano. Tudo correndo mesmo. Aí. Nossa senhora. CBMUzona. Berrante. Aí. Aí. Tem que tomar cuidado nesse asfalto molhado, porque ela tem muito torque. E pra acontecer um deslize, mano, é dois palitos, tá ligado? Dois palitos mesmo pra acontecer um deslizezinho aqui com a CBMU. Aí não, hein. Aí não, hein, mano. Aí não. Aí deu ruim no negócio aqui, mano. Começou a moer tudo. Começou a moer tudo. Tá dando negócio louco. Tá dando negócio louco, mano. Poxa. Poxa vida, hein. Uou. Poxa vida, mano. Poxa vida. Vai ficar aí chovendo. Só porque a gente tava aqui no rolezinho maroto. Na hora que eu saí tava sol. Aí começa a chover. Sei lá, mano. Tem algumas coisas que você faz que parece que chama chuva. Nunca vi, mano. Algumas coisas que você faz que parece que chama chuva. Pelo amor de Deus, mano. Nossa Senhora, mano. A chama chuva, velho. Ela saiu de moto. Pô, chuva. Tome. Tome. Olha, não havia doutorado. Brisona, essa bebisona ali. Ei, CBMU. Você rouba a cena também, hein, filha. Olha o pessoalzinho tirando uma foto. Marota. E dá-lhe, mano. Dá-lhe água no pé do ouvido. Dá-lhe água no pé do ouvido, mano. Você tá maluco. Você tá maluco. Será que a gente vai encontrar alguma coisa aqui desse lado? Vamos torcer pra não encontrar, né, mano. Torcer pra não encontrar alguma coisa aqui desse lado. Não sei se a gente vai encontrar. Aí vamos tentar, né. Vamos tentando, né, mano. Tentar não paga nada. Só molha um pouquinho, mas não tem problema. Não é de açúcar. Ai, essa senhora. Esse aqui que eu vou te falar, hein, mano. É muito gostoso trocar de marcha nesse negócio. Olha aí. Caraca, rapaziada. Eu reduzo todas as marchas só pra ir trocar de novo. Olha aí ali, mano. Tô falando pra vocês, mano. Aí eu me apaixono, mano. Encontro essas minas assim no lago que eu fico apaixonado, tio. Opa. Opa. Opa, opa, hein. Nossa senhora. Ai, ai. Ai, eu não aguento, mano. Não aguento, mano. Cê é louco. Cê é doido. E a chuvinha caindo nos ouvidos. Dale, dale, dale. Dale uma aguinha aí, Mike. Tá com sede? Então toma. Tá com sede? Então toma, Mike. Tá com sede? Então toma a aguinha aí, vai. Na cara ainda. Aí, ó. Vai entender. Aqui parece que já parou. Deixa eu viscar, mano. Olha a Evoque, rapaziada. E aí, mano? Nossa, eu tô falando pra vocês que eu tô querendo trocar a Amarok. E eu pensei na Evoque, mano. Olha esse carro, fi. Cê é louco, mano. Tá bom que essa é das novas, né? Mas e aí? Olha aí. Que carro bonito, mano. Cê tá maluco, fi. Muito nave, mano. Nave demais, mano. Tá doido, fi. Nave demais mesmo, mano. Nave demais o negócio. Tô pensando seriamente, rapaziada. O que vocês acham aí, mano? Deixa aí nos comentários aí pra mim. Cês acham que é uma boa troca eu fazer isso aí, mano? A Amarok? Numa Evoque? Tô pensando aí seriamente, né? E aí... Quero ver a opinião de vocês aí nos comentários, mano. Vou fazer o seguinte. Vou voltar pra casa que vai moer aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Deixa o likeão que ajuda a gente demais. E bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e moiou.